Boa tarde, pessoal. No vídeo de hoje eu trabalharei a temática renascimento. O renascimento foi um momento do ponto de vista eurocêntrico em que os intelectuais começaram a retomar a cultura do antigo imperromano, através das artes, com nomes como Miguel Ângelo, que, entre outras coisas, uma das grandes obras dele foi a pintura da Capela Sistine, ele que foi pintor, escultor, arquiteto e teve várias outras profissões além dessas. Leonardo da Vinci também que foi pintor, escultor, inventor, estudou anatomia humana, entre outros elementos. Temos Maquiavel, cujo seu best-seller chama o príncipe, onde ele fala que todo ser humano é uma desgraça que deveria ser governado por um tirano para conter seu mundo animal. E temos também outros, do ponto de vista filosófico, como René Descartes, que diz penso logo existo. Para ele, tudo que existe é matéria pensante, o resto é ilusório da mente humana para tentar dar uma lógica à vida. Temos também Galileu Galileu, que teve que renargar os seus conhecimentos, Jesus, Isaac Newton e uma forte perseguição da igreja aos cientistas nesse período. E também conviveu com um regime de transição do feudalismo para o capitalismo, um regime transitório chamado mercantilismo, que estava promovendo todas essas lógicas de mudança. E no mais, termino com esse resumo. Não se esqueçam do joinha e fiquem todos com Deus.